Fugue, fugue, fugue. Maneiro, maneiro. Maneiro. Pô, eu vou lá pro alto agora, Luazinho. Valeu, valeu. Perdão aí, não tem ainda aí, mas... Tranquilo. Tudo nosso. Fechou? Tudo nosso. Valeu, valeu. 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 Calpobreitação. Minha mãe. Tranquilo. Dá um pedacinho, uma fatiazinha só? Pode ser de portuguesa? Não. Hum. É o copo? Tinha? Nossa, o cara esparou no meio da garganta, velho. Melhor pra fora. Não, tem que sair, tem que sair, tem que sair de algum jeito. É isso. Fechou. Ó, deixa eu matar essa Pepsi aí. Não deixa não, ela já foi embora. Nossa, mó pobre comendo pizza. Calma lá, né? Calma lá. Vamo embora. Vamo embora. Vou levar, ó, galera, pra Bangu, ó. Aí, ó. Opa. Opa. E aí, véi? Beleza? Aqui é o content. Não é só content. Tá, véi? Ah, nossa, quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Nada. Aí, sim. Aí, eu acho que foi um caso que o senhor foi coagido. Entendeu? Tá, tá. Mas agora a questão da multa... Não, entendeu? Não, então tranquilo, então tranquilo. Pelo menos eu já sei que quando acontece esse caso de acompanhamento aí, eu já posso denunciar. Então? Ficou massa demais essa nova tela de live? Johnny, vai vir uma outra ainda, tá? Oxê. Oi, fatorão. Opa. É muito igual, cara. E aí, xê? Eu achei até que era... Tá pra bangu, ó. Tá pensando que áudio, ó. É áudio não, ó. A câmera, verdade. Caralho, eu sou muito burro, velho. Rapaz, se fudeu, é caralho. Pior que eu pensei... Pior que é real. Não é nem meme, rapaziada. Eu pensei que tinha ido mesmo, tá ligado? Mas não. Beleza, boa. É isso, ó. Vou pegar o armamento, ó. Como arrumar o webcam? Como arrumar uma tela de live com o Chief Bastião? Pegar o armamento aqui, né? Deixa eu jogar fora isso aqui. Você jogou fora... A minha ilusão... Meu coração... Isso não se faz... Oh. Ah! É o Vini. Maravilha. Obrigado, mãe. Quero, quero, quero. Com certeza. Pizza com ketchup, melhor coisa que tem, hein? Aí, ó. Quero ver os frescos que não come agora. Aqui, ó. Pizza com ketchup, hein, rapaziada? Fala, Chief, de boa. Fala, Gabriel Silva. Como é que você tá? Seja bem-vindo, se é novo, seja bem-vindo. Quem puder, rapaziada do YouTube, colar na Twitch, o link tá no fixado. Fala, Chico. Como é que você tá, meu camarada? Bom demais de você. Tô indo, tô indo. Tô fazendo blitz lá em frente a... Boa. Ao presídio. É isso. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Depois você vai fazer patrulha. Vou, vou. Qualquer coisa, me dá um toque no zap, hein? É um zap? É, eu vou notar aqui, ó. Oh, perfeito. Vou anotar aqui. Aí, ó. Pega o papel. Pega o papel aí, ó. Aí, maravilha. Calma aí. Repete. 9, 5, 3, 4, 8, 7. Salve, Chief. Direto de Brasília. Obrigado, Marcos. Salve, rapaziada dos ladrões. Brasília. Oi? 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 Já salvei aqui, Max. Que porra de Max, velho? Ó, o careca. Rapaz. Ó, um corno mesmo, esse cara aí. Tô brincando. Quem nasce no Brasil é o quê, rapaziada? Ladrão? É brincadeira, brincadeira. Eu vou levar pra banco, ó. Opa. E aí, ó. Aqui é o Centúrio, ó. Opa. Opa. Opa.